Música Para toda a Santa Catarina, a Luz Santa Catarina, boa tarde! Eu quero agradecer aqui a presença da Luciana Garcia, que é diretora da Paris Modeli, que é parceira aqui do nosso programa, trazendo essas meninas todos os sábados aqui, uma mais bonita do que a outra. Diz uma coisa, como é que as meninas interessadas, o que faz a Paris Modeli e como elas podem participar? Então, a Paris Modeli é uma agência que chegou para modificar o mercado, né? A gente não trabalha com book, a gente prepara realmente modelo, então nós somos uma escola de modelos. Escola de modelos. Exatamente, e depois de um longo período de preparação, que a modelos faz uma prova de fogo para realmente se tornar uma profissional e surgir aí no mercado, indo para a agência Paris. Então, nós temos a Escola Paris e a agência Paris Modeli. Muito bem, e as meninas interessadas, como é que fazem para entrar em contato? Qual é o telefone? Então, entra em contato através do telefone 3371-6478 ou vai até a agência que fica aqui em Florianópolis, na rua Emílio Blum, número 93, no centro de Florica. Legal! Vamos aplaudir aqui a chefe. Obrigado, querida, pela presença e pela parceria também, viu? Obrigada a vocês. É, vocês vão ver agora a continuação da matéria na cidade de Itajaí. Vamos ver por que que essa senhora se emocionou quando eu apareci na casa dela. Quem mandou o WhatsApp foi a Luciana. Por que que você decidiu mandar esse WhatsApp para a gente? Então, ela é uma pessoa carente e ela estava precisando desses móveis. Eles são uns trabalhadores e ela tem dificuldade, gente honesta, ela tem bastante dificuldade para caminhar, ela anda de cadeira de rodas. E... Sensibilizada. Eu fiquei sensibilizada. Então, a gente tirou umas fotos e mandamos para o programa para ver se a gente conseguiria ajudar ela de alguma forma. Bonito gesto seu. Eu fico muito grata, né? Pelo presentão que vocês deram para ela. Vamos ver agora como é que chegamos à casa da dona Kátia. Chegando quase no número 210 da rua Luiz Bela Cruz. Aqui no bairro Cidade Nova. Vamos em frente. Deixa eu ver. Vamos ver. 220. Vamos até o número 210, que me parece que é este aqui. Boa tarde. Oi, querida. Você é a Kátia? Posso entrar? Tem cachorro? Não tem cachorro? Muito bem. Cheguei aqui na casa da Kátia. Ô, Kátia. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu sou fã de tua também, meu Deus do céu. Oi, querida. Eu não acredito, meu Deus. Me pegou de surpresa. Ai, Jesus. Você não esperava? Não, não esperava. Está emocionada? Meu Deus do céu, eu não acredito. Kátia, foi você que pediu para a Luciana tirar umas fotografias na sua casa, né? Foi. E mandar por um número de WhatsApp? Foi. Que é o número da nossa produção? Foi. Ela é sua vizinha? É, da frente ali. Mora ali na frente, né? Aí ela veio aqui. Veio. Você é cadeirante? Sou. Não está na cadeira de rodas agora. Eu faço serviço aqui. Aqui dentro de casa eu ando, né? Sim. Arrastada. Arrastada, arrastada. Mas na rua que eu ando de cadeira de rodas. Cátia não esperava a minha visita, não é verdade? Não. Quem é que mora nessa casa aqui? Eu, a minha filha e meu pai. Seu pai faz o quê? Ele vende peixinho dele, tá lindo. Que peixe que ele vende? Charuto, tainha e mistura. É disso que vocês vivem? Aham. Essa casa aqui de vocês? No alugado. Você falou aqui através do nosso WhatsApp, né? Que você tem uma vida muito difícil, né? Tem. Difícil, né? Que eu dependo só deles. Do meu pai e dela. Tem vezes que eu falo até médico que eu não tenho condição de andar. Mas por que que você resolveu mandar esse WhatsApp pra mim? Eu preciso de ajuda. Eu pedi um guarda-roupa. Né? É a pia que é... Ela não é de quase pia. Não tem nada embaixo. Tem alguma coisa emprestada aqui? Tem. Isso aqui é emprestado? Isso aqui é emprestado. Aquilo lá é emprestado que eu enfeitei. O guarda-roupa é emprestado. Mas mesmo assim... A cama é emprestada. A cama é emprestada. A guarda-roupa é emprestada. Mesmo assim a sua casa é muito bonita. Muito ajeitadinha. É emprestada. Né? Muito limpinha. É uma bagunça que não deu pra me arrumar. Eu acordei ruim hoje. Ah, é? Só tem problema de saúde. Tenho pressão alta. Minha pressão foi 20 por 14 anos. Nós temos um patrocinador no programa que é o Forte Atacadista. E o Forte mandou aqui uma lembrança pra senhora. A senhora pediu outras coisas. Eu não sei se a gente conseguiu. Ainda não tem essa confirmação aqui com a produção que me acompanha na gravação. O Forte Atacadista mandou uma lembrança aqui pra senhora, que é o nosso grande companheiro. E o Forte é também aqui da região de Itajaí. Isso aqui é pra senhora. Isso aqui é pra senhora. Essa cesta de produtos do Forte Atacadista. Tem chocolate, tem leite, tem feijão. Obrigada. Tem café. Obrigada. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Estamos trazendo aqui também uma cesta, duas cestas básicas pra senhora aqui. Tem trigo, tem arroz, tem farinha e tudo mais. Vamos colocar isso aqui. Precisava, que a minha compra tá ali, ó. Só aquilo ali que eu tenho. Aquilo ali e aqui, ó. Tem balcão, né? Tem que colocar isso em pasta mesmo. A senhora fez uma solicitação ao programa, que a senhora precisava... Guarda-roupa. Guarda-roupa. Uma cama, que a minha cama já tá ruim. Sim. E o balcão de pia. Parece que um companheiro nosso, um parceiro nosso programa, patrocinador, amigo, uma rede de lojas, chamado Feirão de Móveis, que tem aqui em Balneário Camboriú e também na região da Grande Florianópolis. Parece que eles estão trazendo alguma novidade pra senhora aí. Olha aí, tá chegando esse caminhão aí. Feirão de Móveis. E vamos ver o que a gente conseguiu pra senhora. Tá chegando alguma coisa aqui já. Deixa eu ver o que é isso aí. Cozinha completa. Móveis Sul. Tem o quê? É o kit cozinha. Kit cozinha. Kit cozinha. Olha só. Ô, Kátia. Você conseguiu um kit cozinha completa. Vai botar aqui? Mas tem mais coisa aí, hein? Nós já resolvemos o problema da cozinha aqui. Tem armário, tem a pia. Meu José. Oi, meu. Chega aqui, meu querido. O senhor tá vendendo peixe? Já. É? Tudo bem. Tudo bem? O senhor vende o quê? Eu vendo peixe. Eu vendo peixe com a vizinha, né? Eu agradeço muito o programa, o senhor, né? O senhor César. E a gente assiste. Não perde um programa do senhor. É o senhor e o Hélio Costa. Ah, tá chegando mais coisa aí, ó. Tá chegando... O que que tá chegando agora aí? Uma cama de solteiro. Ô, Rony, o que que tem nesse kit cozinha? Essa é uma cozinha completa, né? Ela é uma cozinha compacta, que a gente chama, né? Ela tem... Veio a Cuba, tá ali fora também, né? Vai... Acho que vai ser bastante útil pra senhora. Tem armário em cima, embaixo. Tem a pia também. Aí, vamos mostrar bem aqui como é que é a cozinha dela, que a gente vai fazer um antes e depois, ô Claudio ali. Mostra aqui, ó. Tem mais alguma coisa aí? Mais uma cama de casal! Não, nunca tive essa coisa que acharam. Mandar um grande abraço ao proprietário, a toda a diretoria do Feirão de Móveis Novos e Usados. Exatamente. Amanhã o montanjo tá vindo aqui, vai tá tudo montadinho pra vocês. Quero agradecer ao senhor César, né? E quero agradecer também a vocês, a loja de vocês, né? O Feirão de Móveis. Eu quero agradecer que, olha, Deus deu o dobro. Muita saúde e felicidade pra vocês, pra todos. Pra nós é uma honra poder ajudar vocês e a gente se sente muito honrado com isso. É que eu sempre digo, é tudo na caixa. Pode mostrar aí, tá tudo na caixa. Porque se tá na caixa é novo. Por isso que nós não estamos na caixa. Ok, minha gente amiga. Foi mais uma realização de sonho aqui no quadro Sonho Feliz do nosso programa. Fazendo alegria e trazendo felicidade ao povo de Santa Catarina. Até o nosso próximo Sonho Feliz. Ok, que beleza, que maravilha. Realização de um sonho feliz. Você pode participar desse quadro mandando o WhatsApp pra mim agora. Tá aí o número do WhatsApp de qualquer cidade de Santa Catarina. Mande. 88384726. Quero mandar um abraço agora pra Abelardo Luz, Luísa Machado. Próxima música também vai pra Concórdia. Isabela Silva, pra Palhoça. Bernardo Freitas, pra Água Doce. Roberto Cardoso, para o município de Mafra. Gislaine Aparecida. E agora, de novo aqui, Chico Santos. Epa, epa, epa. Opa, agora sim. E vem que eu te dou um carinho gostoso. Chamei o que você quer ganhar. Então vem, vem, vem. E eu te dou o que mais ninguém tem. Então vem. E aí, como eu queria uma chance de falar com você e dizer o que eu penso. Você tem que ser agora e não vai dizer não. Menina, você conquistou meu coração. Vou falar baixinho, bem perto do seu ouvido. É agarradinho que eu dormindo a situação. Vem que eu te dou um carinho gostoso. Eu te dou meu coração todo só pra você. Então vem, vem, vem. E eu te dou o que mais ninguém tem. Então vem, vem. E aí, Chico Santos. E aí, como eu queria uma chance de falar com você e dizer o que você quer ganhar. E aí, como eu queria uma chance de falar com você e dizer o que você quer ganhar. Vem, vem que eu te dou atenção. Eu te dou meu coração todo só pra você. Então vem, vem, vem. E eu te dou o que mais ninguém tem. Então vem. Vem fazer loucura essa sopa ou no chão. Então vem, vem, vem. E eu te dou o que mais ninguém tem. Então vem. Aê, Chico Santos. Valeu, meu querido. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso na sua carreira. É um prazer tê-lo aqui. Quero aproveitar o espaço aí e só agradecer ao pessoal que apoia o Projeto Chico Santos. A Manos Barbearia aqui do Pantanal. Mensageiro Musical e a Nutrition Suplementos. E mandar um beijão a todos os fãs e amigos que querem acompanhar o meu trabalho aqui da Grande Florianópolis. Valeu, Sérgio. Obrigado, querido. Obrigado. Se acessou. Se acessou. Valeu. Olha, você que mandou fotos para o nosso programa ainda hoje. Você vai se ver aqui. Você, na RIC TV, daqui a pouquinho.